Tu és tão igual a mim Que não sabes enganar-me Nada ganhas por mentir Melhor dizer toda a verdade Está escrito nos teus olhos Que tu pensas em deixar-me Se já tens outra pessoa Não te culpo, tudo bem Já faz tempo que eu sei E jamais te disse nada Quantas vezes eu chorei Mas minha dor deixei calada Sinto pena desse louco Que por ti se apaixonou Pensa que vai ser feliz Como eu pensei Pobre dele que não sabe Que eu já sei Nem de longe imagina O que vai sofrer Por te querer como eu te quis Diga apenas adeus Ou até nunca mais Esse amor não valeu Porque somos iguais Tu és tão igual a mim Que não sabes enganar-me Já faz tempo que eu sei E jamais Pensa Pensa que vai ser feliz Pensa que vai ser feliz Como eu pensei Diga apenas adeus Diga apenas adeus Ou até nunca mais Esse amor Esse amor não valeu Esse amor não valeu Porque somos iguais Tu és tão igual a mim Que não sabes enganar-me